E chão no toque de craque, tudo tranquilo? Eu sou o Vitor e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aí galera, Flamengo será Hexa ou Hepta campeão brasileiro? O Flamengo tá bem próximo de se sagrar campeão brasileiro de 2019. Será que a CBF sabe como vai se referir ao Flamengo em caso de título? Depois da intro, eu conto pra vocês sobre esse caso bem curioso. O Flamengo está próximo de se consagrar o campeão brasileiro de 2019. Porém, o título deste ano seria o sexto, ou o sétimo do Rubro Negro. A dúvida está por conta do sempre polêmico título de 1987. Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou o caso e decretou o esporte como o único campeão brasileiro de 1987. Decisão que não é aceita de forma alguma pelos flamenguistas. Porém, respeitando a decisão jurídica, o Flamengo deveria ser tratado como Hexa campeão brasileiro em 2019. A CBF, entretanto, quer evitar atrito dos dois lados, já que haveria um desgaste muito grande com a maior torcida do país se o time não for tratado como Hepta campeão. Os sete títulos flamenguistas levam em consideração um documento de 2011 da própria CBF que definiu tanto o esporte quanto o Flamengo como campeões de 87. A saída da confederação vê como o mais razoável, segundo o UOL, é adotar apenas campeão brasileiro de 2019, sem estipular a exata quantidade de títulos em caso de mais uma conquista rubro-negra. As outras cinco vezes que o Flamengo foi campeão nacional foram em 1980, 1982, 1983, 1992 e 2009. Com 81 pontos, o Flamengo pode ser campeão sem entrar em campo neste final de semana. Para isso, o Palmeiras não pode vencer o Grêmio no domingo. Bem curioso, não? Na minha opinião, o Flamengo é sim campeão de 87. Eu sei que vou causar um rebuliço aí nos comentários, mas a gente tem que levar em consideração que a Série A, o Flamengo foi campeão e o esporte foi campeão da Série B. E aí, curtiu o vídeo? Se inscreve aí embaixo, clique em gostei, compartilha nos seus grupos de WhatsApp que ajudam muito na divulgação do canal. E tamo juntinho demais. O Toque de Crack vai ficando por aqui. Um forte abraço e eu fui! Um forte abraço e eu fui!